Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Escravos de Jô, jogavam pra Xangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô, jogavam pra Xangá Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé! E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapo não lava o pé Não lava o pé para cá, não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé para cá, não quer Mas que chulé! Letra E E se pê, ne leve-pê Ne leve-per-quê-ne-quê Ele-mere-ele-ne-le-gê Ne leve-pê-per-quê-ne-quê Mas que chulé! Letra I E se pê, ne lê-ví-pê Ne lê-ví-pê-quê-nê-quê E limí-ri-li-ni-ligí Ne lê-ví-pê-quê-nê-quê-nê-quê Mas que chulé! Letra O O sapo no la-vó-pô No la-vó-porca-nô-cô O lamorolo na lagoa No la-vó-porca-nô-cô Mas que chulé! Por último, a letra U Usupo no lu-lu-pu No lu-vu-porca-nô-cô Ulamorolo no lu-gu No lu-vu-pô-porca-nô-cô Mas que chulé! Um elefante se equilibrava em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da teia de uma aranha E como viam quem não caía, foram chamar os elefantes Incrível! A teia de uma aranha aguentou Agora todas as crianças do público estão convidadas com os elefantes A se balançar na teia de uma aranha Hei! 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 go! Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas rebeliantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhante Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque, tu roubaste o meu também É porque, tu roubaste o meu também Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, que gostar dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, 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 quem gostar dela sou eu Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás Me assim eu chamo a mim, vá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá ela nunca afundou Se indica a condição e de novo vem o dor Se indica a condição e de novo vem o dor Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinho Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos Ele se escalchão Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos Ele se escalchão Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Mas tem muito medo é do gavião E aí Mas tem muito medo é do gavião E aí E aí E aí Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Olhos, ouvidos, boca e nariz Cabeça, ombro, gelipé, gelipé Cabeça, ombro, gelipé Cai, cai, balão Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Cai, cai, balão, cai, cai, balão Aqui na minha mão Não cai não, não cai não, não cai não Cai na rua do sabão Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada, papa Vem de lá seu delegado Ai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada, papa Vem de lá seu delegado Ai, Francisco entrou na roda Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Pai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada, papa Vem de lá seu delegado Ai, Francisco entrou na roda Pai, Francisco entrou na roda Tocando seu violão, parada, papa Vem de lá seu delegado E pai, Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece um boneco desengonçado Como ele vem todo requebrado, parece boneco desengonçado Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, marré, marré Eu sou pobre, pobre, pobre de marré, desce Eu sou rica, rica, rica de marré, marré, marré Eu sou rica, rica, rica de marré, desce Escravos de Jô, jogavam caixangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Escravos de Jô, jogavam caixangar Tira, põe, deixa ficar Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigue-zá O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé E agora, pra ficar ainda mais divertido Nós vamos cantar com as vogais Começando pela letra A A sapo não lava o pé Não lava o pé porque não quer A lá mara lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulé Letra E E sepe ne leve-pê Ne leve-perque-ne-que Ele mere-ele-ne-le-gê Ne leve-pê-perque-ne-que Mas que chulé Letra I E sepe ne leve-pê Ne leve-perque-ne-que Ele mirilini-le-gê Ne leve-pê-perque-ne-que Me esquece-lí Letra O O sapo não lava o pé Não lava porque não é o pé O lomorolo não logo Não lava o pé porque não é o pé Por último, a letra U Usupo no lulupu No lulupurco no cu O lomorolo no lulupu No lulupupurco no cu Muscoxulú Um elefante se equilibrava em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Dois elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Três elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes E aqui vem o quarto Quatro elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Cinco elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Seis elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Já são seis elefantes, agora vem o número sete Sete elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Oito elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Nove elefantes se equilibravam em cima da terra de uma aranha E como viam, quem não caía, foram chamar os elefantes Incrível, a teia de aranha aguentou Agora todas as crianças do público estão convidadas com os elefantes a se balançar na teia de aranha Hei, 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 oh, rasgou Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também Se essa rua, se essa rua fosse minha Eu mandava, eu mandava lá trilhar Com pedrinhas, com pedrinhas de brilhantes Para o meu, para o meu amor passar Nessa rua, nessa rua, tem um bosque Que se chama, que se chama solidão Dentro dele, dentro dele Dentro dele, dentro dele mora um anjo Que roubou, que roubou meu coração Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque te quero bem Se eu roubei, se eu roubei teu coração É porque, é porque tu roubaste o meu também É porque, é porque tu roubaste o meu também Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, que gostar dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito que bate, bate, pirulito que já bateu Quem gosta de mim é ela, quem gosta dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, pirulito, pirulito que já bateu Pirulito, pirulito, quem gostar dela sou eu Pirulito, 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 quem gostar dela sou eu Não é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá, ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Só é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá, ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor Dó é pena de alguém, é, eu ando para trás E assim eu chamo a mim, lá, de fato sou capaz Sol que brilha no verão, lá, ela nunca afundou Se indica a condição, e de novo vem o dor E assim eu chamo a mim, lá, ela nunca afundou Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchou Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchou Meu pintinho amarelinho, cabe aqui na minha mão, na minha mão Quando quer comer bichinhos, com seus pezinhos ele se escalchou Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Ele bate as asas, ele faz piu-piu, mas tem muito medo é do gavião Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Olhos ouvidos, boca e nariz Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cabeça a ombro, gêlipe, gêlipe Cai na rua do sabão 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 Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Vem de lá seu delegado E Pai Francisco foi pra prisão Como ele vem todo requebrado Parece boneco desengonçado E Pai Francisco foi pra prisão